Fala galera, hoje aqui no resumindo filmes iremos continuar explorando as bizarras histórias da série antológica Creepshow. Dessa vez veremos duas histórias, onde a primeira um homem foi chamado para um novo tratamento que remove toda a gordura do seu corpo em questão de dias através de sanguessugas, mas será que esse tratamento realmente é seguro? E a segunda se trata de uma garota procurando por um monstro no lago, será que ele é real? Fiquem ligados que teremos spoilers a seguir. Caso 1 Rastejadores A história começa com uma apresentação sobre um tratamento milagroso para perder peso, onde Herbert Sloan, o criador do tal tratamento, afirma ter uma fórmula mágica que faz as pessoas emagrecerem sem exercícios ou dietas, e apresenta a Debbie uma ex-obesa que passou pelo procedimento e em apenas 3 dias havia perdido a maioria do seu percentual de gordura, e a mulher diz que Sloan mudou a sua vida e agora ela gostaria de mudar a dos outros. Vemos então Henry em frente à TV com um chocolate na mão, Debbie se aproxima e ao ver a mulher ele pergunta se era ela no programa e a mesma responde que sim, em seguida a moça pergunta seu nome, ao ter a resposta a Debbie conta que o senhor Sloan viu que o homem já havia comprado vários produtos para perca de peso e por isso o convidou para ser um dos primeiros a testar o novo produto, o homem se senta no sofá e vemos os doutores chamando o homem para o tratamento. Lá Henry vê uma mulher lendo o jornal, onde a matéria da capa é sobre um eclipse em larga escala que estaria ocorrendo em duas semanas, Henry a cumprimenta e pergunta o seu nome, ela diz que se chama Kelly e o homem continua falando sobre como estavam fazendo um mistério sobre o tratamento e parecia que até iam conhecer o doutor Sloan, a mesma conta que não se importa com quem for o homem desde que a deixe parecida com a Debbie, nesse momento Herbert Sloan entra na sala e pede para que os pacientes se levantem, o homem que havia entrado no consultório sai de lá completamente diferente de como entrou, impressionando todos que ali estavam. O doutor então oferece rosquinhas a todos e Kelly indaga se eles estavam naquele lugar para perder peso ou ganhar, ele rebate explicando que após iniciarem seu tratamento, nunca mais precisarão de dieta, Henry pega uma das rosquinhas e o doutor prossegue dizendo que nunca viu nada assim e que sua taxa de sucesso é de impressionante 100%, ele aponta até um quadro que começa a subir revelando um aquário, Henry se aproxima do vidro e uma espécie de enguia com a boca semelhante aos monstros de Stranger Things se joga contra o vidro assustando o homem. Sloan prossegue dizendo que enquanto ia ao Brasil para procurar um fruto que estimulasse a perda de gordura, ele e sua equipe se depararam e coletaram as 10 espécimes daquela enguia e que ela tinha uma estrutura alimentar muito mais semelhante a uma sanguessuga, porém a criatura não se alimentava de sangue, Sloan conta que após começar a sugar o animal excreta um líquido que deixa a pele do paciente dormente, nesse momento Kelly o interrompe explicando que ela se alimenta de gordura, o doutor confirma que sim e diz que após vários testes pode atestar que nada além de gordura é removido. Nesse momento todos ali piram e sacam suas carteiras, cartões e dinheiro implorando para que o homem lhes dê o procedimento, Debbie pede para que todas a sigam, mas Henry permanece no mesmo lugar dizendo que não iam colocar aquela coisa nele pois era muito assustador. Sloan explica que vai dar de presente para o homem, mas o mesmo desconfia, perguntando porque se ele nem o conhecia, o doutor conta que já foi como ele e que passou pelo tratamento e conseguiu a aprovação de segurança, ele explica que enterrou cada centavo que tinha nisso e por isso confia em seu procedimento, mas mesmo assim Henry recusa e lhe deseja boa sorte, saindo do lugar logo em seguida. Duas semanas depois o homem estava comendo um sanduíche próximo ao food truck e olhando os homens e mulheres musculosos e casais, demonstrando ter muita inveja deles. Nesse momento ouve a voz de Kelly, ao vê-la Henry não acredita que é a mesma pessoa e pergunta se fez mesmo o procedimento e ela afirma que sim e conta que foi chamada para ser porta voz do jornal, onde mais pessoas foram chamadas para falar sobre o tratamento e que o homem deveria fazer também pois todos estavam fazendo. Henry pergunta se ela vai mesmo aparecer na televisão e a mesma diz que sim e que poderia dar um ingresso para ele, mas apenas um falando que isso não seria problema pois pessoas daquele tamanho não teriam acompanhantes para levar. Após isso a garota ri debochadamente e sai para pegar seu pedido deixando o homem pensativo na mesa. Então vemos Henry no programa de tv acompanhado por Debbie que pergunta se o mesmo estava pronto e ele fala que está meio assustado, mas a mulher lhe garante de que tudo dará certo e o procedimento é indolor. Ao chegar no estúdio ela conta que o diretor e metade da equipe já passaram pelo tratamento. Henry se senta em um balcão próximo a Kelly e o programa começa. Os apresentadores dizem que finalmente o Dr. Sloan estaria apresentando ao público sua técnica secreta de escultura corporal que ficaria disponível a todos em 4 dias, mas que isso seria após o especialista em meteorologia Gene Scott explicar a eles como ocorreria o eclipse. O homem conta que irá ocorrer em alguns instantes e poderá ser visto em todo o país. Os apresentadores perguntam se deveriam ficar preocupados, mas o mesmo diz que não, porém deveriam tomar cuidado com os animais de estimação que podem ter alteração no comportamento devido a mudança eletromagnética que ocorre na terra. Os apresentadores dizem que não entenderam nada e pedem para que o homem os avise quando começar a escurecer. Eles se viram para Sloan e perguntam se ele irá realizar o experimento ali mesmo no estúdio e o Dr. responde que sim e que deixaria todos espantados. Então os apresentadores iniciam uma pausa para os comerciais. Enquanto isso, caso, Karen pergunta se Henry estava pronto. O mesmo conta que há anos lutava contra a baixa autoestima por conta de seu corpo e após o verbe sugá-lo, todos os seus problemas iriam acabar e ele teria uma vida amorosa. Sloan se aproxima com uma caixa contendo o verbe e Henry pede desculpas por ter duvidado dele. O programa volta e Scott aparece para dizer que já está começando a escurecer. Nesse momento, sentindo fortes dores no estômago, o homem explica que sua barriga deveria estar lutando contra a comida que comeu ontem à noite e que já já estaria bem novamente. Os apresentadores então vão até Sloan que começa a apresentar dores nos abdominais também e para contornar a situação introduz o verbe tirando um pano que o cobria. O animal se debate e ao ver isso, Henry questiona se o animal era realmente sempre tão agitado. O Dr. disfarça dizendo que deveria apenas estar com fome. Nesse momento, Kelly começa a ter fortes dores na cabeça e para disfarçar a situação, os apresentadores pedem para ver como estava Scott. Ao aparecer na tela vemos que o homem se contorce com uma forte dor no seu abdômen. Em paralelo Kelly pergunta a Henry se havia algo em seu olho e vemos uma espécie de larva se mexendo lá. Scott cede a dor e cai de joelhos no chão, de repente sua cabeça explode assustando todos no estúdio e do olho de Kelly começa a sair uma sanguessuga filhote. Seu olho começa a escorrer um pouco de sangue e ela grita de dor. Em seguida começam a sair muitos filhotes e a mulher cai no chão esparramando várias delas para todo lado. O estúdio então vira um caos, quando metade da equipe começa a expelir larvas pelos olhos, bocas e ouvidos. Os apresentadores tentam fugir, mas Debbie aparece do nada e vomita sangue com larvas neles. Sloan tenta impedir que continue transmitindo, mas Henry vai para cima dele, fazendo com que o doutor se desespere e corre até uma das saídas para tentar escapar. Henry o segue e assim que o alcança o pega pela gola e diz que era tudo culpa dele e que ele sabia que isso iria acontecer. Mas o homem diz que não sabia e que as ondas do eclipse devem ter afetado os animais, pois ele nunca tinha visto aquelas coisas se reproduzirem. Henry questiona o que ele queria dizer e o homem conta que eles eram iguais, que ele se olhava no espelho e se odiava, sempre procurando uma cura fácil até que encontrou as sangue sudas e que havia testado várias vezes, mas foi ingênuo pois achava que apenas iriam sugar a gordura sem deixar nada para trás. Ele começa a se contorcer com dores na barriga até que caia morto no chão. Henry se aproxima para ver o que estava acontecendo e é surpreendido quando a barriga do homem explode, jogando sangue para todo lado. Ele tira o óculos para limpar e acaba escorregando no chão. Enquanto procura seus óculos, tentáculos saem do cadáver de Sloan e uma criatura horrenda cheia de dentes começa a puxar o homem que acaba escorregando no sangue. Ele chuta a criatura, mas a mesma não o solta. Ele se agarra em uma máquina de vendas, mas isso não faz com que a criatura pare. Ele chuta outra vez e consegue escapar se levantando e derrubando a máquina de vendas em cima do monstro, o esmagando e derrubando vários doces no chão. Ele pega uma barra de chocolate e começa a comer. E o conto termina com ele olhando em volta para um estúdio destruído e cheio de larvas e sangue, sorrindo enquanto mastiga o chocolate diante das câmeras. Caso 2 – Perto da água prateada do lago Champlain Essa história começa com uma placa onde estava escrito bem-vindo a Mance, o lar de Champ e uma mulher na rádio alertando a comunidade que o parque de recriação havia emitido uma notificação, alertando que o lago estaria fechado e não poderiam haver embarcações na água. Então vamos até a mesa de uma família, a mãe pergunta a seu filho mais novo Joseph como estava a lavagem de pratos e o garoto responde que bem enquanto brincava com um barquinho na pia. Após isso a mãe vê que sua filha Rose estava com um caderno com várias imagens e notícias sobre um monstro no lago. A garota conta a mãe que em 1997 viram Champ 6 vezes no lago, mas a mulher pede para que pare de mexer com aquilo. A garota explica que naquele dia a temperatura da água estava 20 graus mais fria como estava na época dos avistamentos. A mãe conta que fizeram um acordo para nunca falar mais disso e Joseph diz que seu pai brincava dizendo que a sirene era o bocejo do Champ, mas a mulher apenas pede que a criança esteja depressa com a louça e olha em direção à sala onde vemos os pés de um homem deitado e prossegue falando que os dois sabem como Chet fica em dias como esse. A garota se levanta e vai até a pia para ver as fotos do seu pai quando vê Thomas se aproximando pela janela. Rose corre para se esconder e pede para sua mãe atender a porta pois ela não queria que o garoto não tenha visto a vista daquela forma. A mulher abre a porta, quando percebe que Chet havia se levantado do sofá ela fala para o garoto que não é uma boa hora e que avisaria para Rose que ele havia estado ali para vê-la. Nesse momento Chet sai e pergunta ao jovem se poderia ajudar em alguma coisa, o mesmo explica que apenas estava procurando por Rose. O homem o olha de cima para baixo e diz que gostou da faca do garoto, mas que tinha uma diferença entre ter uma e saber usá-la. Ele atira do seu bolso e diz que no Vietnã aprendeu a matar um homem de várias formas, fazendo movimentos perto de seu pescoço, explicando que para matar rápido deveria cortar a jugular, descendo e apontando a faca para sua barriga e conta que acertar ali faria um homem sofrer. Após isso ele entrega a faca para o garoto e diz que poderia haver apenas um galo naquele galinheiro e pede para ele ir embora. O garoto cambaleia para trás e sai correndo. O homem volta para dentro e se senta à mesa, a mãe diz que o bolo de carne está servido e o homem pede cerveja. Assim que dá a primeira mordida, ele cospe imediatamente, dizendo que estava frio e prefere comida enlatada do que aquela porcaria. A mulher pede desculpa, pois diz que achava que ele chegaria mais cedo em casa. O homem se revolta e fala que estava o dia todo procurando emprego para sustentar a casa. Rose conta que ele na verdade estava no bar bebendo como sempre, o que o irrita profundamente. Ele vê o caderno e o pega, dizendo que ela não podia ter aquilo pois aborrecia muito a sua mãe, afinal aquilo havia matado seu pai. E joga ele no lixo, a mulher diz que não havia necessidade daquilo e ele então se levanta e diz que irá trabalhar na van. Assim que Chad sai, Rose pega o caderno e pergunta o porquê de sua mãe ainda o aturar. A mulher responde que ele foi o único que cuidou deles quando seu pai faleceu. A garota rebate explicando que ele só se aproveitou dela pois começou a aparecer quando o seguro de vida de seu pai veio a ser pago, mas nem sabia o porquê, ele ainda estava ali já que o dinheiro acabou. A mãe pede para que Joseph vá brincar lá fora e assim que o garoto sai, ela conta a filha que seu pai ficou obcecado com o tal monstro, gastou muito dinheiro e tempo deixando até os filhos de lado para procurar aquela coisa, sendo ridicularizado por toda a cidade e que isso tudo apenas o havia levado para o fundo do lago. Nesse momento Rose explica a ela que seu pai não ia se importar se a cidade acreditava nele ou não e apenas queria provar para ela que estava falando a verdade. A garota se vira e sai de casa correndo e chorando. Ela é avistada por seu irmão que estava em um balanço de pneu ali perto. O garotinho pergunta se está tudo bem e sai correndo atrás de sua irmã que nem o responde. Thomas, que também estava por perto se recuperando do susto, a vê correndo e fica preocupado e começa a segui-la também. A garota corre através da floresta até que bate em alguma coisa grande quando se aproxima da beira do lago. Ela cambaleia e cai para trás. Quando é encontrada por Thomas, que diz que ela havia machucado a testa e pergunta se estava tudo bem. Os dois se viram e olham para o que parecia uma pedra. Seu irmão então chega e pergunta o que é aquilo. Ela se levanta e toca na coisa dizendo que é muito estranha. Joseph anda um pouquinho para o lado e logo chama os dois, o que o grupo vê parece ser um dinossauro. Rose abre seu caderno e com base nos desenhos conta que seu pai achava que ela era bem maior, mas que sem dúvidas aquela com certeza era a Champ. Ela olha e vê que a criatura tem alguns ferimentos no pescoço e afirma que aquilo deveria tê-la matado. Thomas fala que isso é incrível e que a garota ficaria famosa, mas Rose diz que não, pois seu pai achou o primeiro e ela queria dar todo o crédito a ele. Ela então pede para seu irmão que vá para casa e avise sua mãe. Então, o mesmo sai correndo para chamá-la. Ela diz que precisa documentar aquilo, Thomas então se aproxima da criatura e eles tiram uma foto. Em paralelo a isso, Joseph chega em casa gritando para sua mãe que haviam achado Champ. Ao ouvir isso, Chad fica desconfiado e adentra a floresta para ver o que está acontecendo. Rose conta para Thomas que um dia seu pai saiu para pescar e não voltou para casa, até que algum tempo depois ela mesmo o encontrou enquanto andava pelo lago. Rose fala que ele estava inconsciente e sequer lembrava dela ou de sua família e ele ficou dias sem dizer nada e um tempo depois soltou a primeira palavra Champ e disse que o monstro era real. Então ele e sua mãe brigaram, pois a mulher afirma que se ele dissesse isso aos outros iriam achar que ele era maluco. Rose explica que seu pai perdeu tudo e desde então saia noite após noite à procura do monstro, até que um dia acharam ele novamente à beira do lago, mas dessa vez sem um final feliz. Ao ouvir isso, Thomas diz que o homem sente muito e pede para ela se virar. Ele vai até o corpo da criatura e entalha seu nome e o de Rose, prometendo que levaria o nome de seu pai aos noticiários. A menina tira uma foto dele ao lado da escrita, então os dois ficam lado a lado e dão as mãos. Mas o momento romântico acaba, quando Chad aparece de trás dos dois indo em direção ao cadáver da criatura. Os dois perguntam o que ele estava fazendo ali e pedem que se afaste do monstro. O homem se vira e diz que talvez seu pai não era louco afinal. E após todos aqueles anos e todo aquele dinheiro gasto procurando aquela coisa nojenta, agora ele descansaria em paz sabendo que Chad iria terminar seu trabalho. Ao ouvir isso, Rose diz que os créditos eram de seu pai, mas o homem afirma que isso seria impossível para um homem morto e aquela coisa seria sua salvação, pois já estava cansado dela, de sua mãe e seu irmão, e que ele iria ficar rico pois as pessoas pagariam uma fortuna para ver o que ele mesmo descobriu. Ele pega as fotos da mão da garota e amassa. Ao ver isso Thomas perde a cabeça e avança para cima do homem, mas o mesmo imobiliza e rouba sua faca. Mesmo assim o garoto não se contém e avança novamente, mas para ao ter a faca apontada para o seu pescoço. O jovem afirma que Rose havia achado e não ele, Chad então arremessa a faca no chão e diz que deixaria mais interessante. Pede para que o jovem pegue a faca, mas assim que ia se abaixar o menino ouve um urro vindo do lago, isso o distrai e assim que vira a cabeça, Chad o arremessa para longe fazendo ele cair. O garoto se levanta mas logo é derrubado de novo com um chute potente no estômago. O homem arrasta ele até perto do cadáver e o ergue, mas antes que lhe dê um soco Rose morde seu braço. Então vemos Joseph arrastando sua mãe até o lago dizendo que Champ era real e que havia visto ela. A mãe se abaixa e pergunta por sua irmã, o menino responde que Rose estava junto a Thomas no lago. A mulher dá falta de Chad e se toca do problema que está ocorrendo. Ao ouvir o grito do homem ela tem suas suspeitas confirmadas, ela agarra o menino pelo braço e corre em direção ao lago. No local Chad havia soltado o jovem no chão e arremessa a garota junto a ele. Chad pega a faca e diz que faria picadinho dos dois, até que a menina olha assustada para cima e vê a verdadeira Champ. O monstro do lago abocanha o homem o devorando por inteiro em uma mordida. Thomas se levanta e puxa a garota para longe dali, mas ela pede para ele esperar e o que vemos em seguida é o monstro cutucando seu filhote de maneira melancólica. Ao perceber que ele estava morto, Champ morde sua cauda e o puxa novamente para dentro do lago. Rose tenta impedir pois sem o corpo do monstro ninguém acreditaria neles, mas é barrada por Thomas. Assim que o corpo do animal desaparece na água, sua mãe chega e pergunta o que aconteceu pois havia ouvido um grito de Chad, as crianças tentam convencê-la que Champ estava ali e o salvou do homem que ameaçava os esfaquear. A mulher não acredita nas histórias, mas assim que olha em direção ao lago dá um sorriso de surpresa ao ver um monstro afundando nas águas, ela diz que talvez seu ex-marido não fosse tão louco e abraça seus filhos. O grupo se vira e vai para casa. E assim acabamos mais uma história de Creepshow, com um pé de Chad indo parar na beira do lago. Fala galera, qual dessas foi sua história favorita? Me digam nos comentários e contem também se estariam dispostos a fazer o tratamento milagroso do Dr. Sloan apenas para perder peso rapidamente. E se você encontrasse um homem preso em uma mala e ele cuspisse moedas valiosas toda vez que sentisse dor, o que você faria? Quer saber o que aconteceu? Dá uma olhada aqui nesse card e não esqueça de deixar o seu like e também inscreva-se no canal ativando o sininho para receber as notificações aqui do Resumindo Filmes. Muito obrigado por assistir e até o próximo.